Pra aula de hoje eu vou estar utilizando os meus moldes de bases, blusa e manga, que já tem passo a passo aqui no canal e eu vou deixar linkado aí pra vocês, tá? Então vamos lá, sem delongas, eu vou usar a minha base pra tecido plano, mas eu vou adaptar pra malha e vou reduzir um pouco o tamanho dela, tá? Tá? Então, essa base aqui ela já tem pence, eu vou fechar essa pence e você pode fazer a base aqui do canal sem a pence, não precisa acrescentar pence, porque no caso eu vou ter que tirar. Então vamos lá, eu vou copiar aqui, eu vou fazer uma blusa que tenha 52cm de comprimento a partir aqui, olha, do ponto mais alto do ombro, início do pescoço, mas eu vou deixar já a margem pra bainha, então se eu quero uma blusa de 52cm, eu vou marcar o tamanho final e vou marcar mais 2cm pra bainha. E aí eu aumento o comprimento aqui da frente. Nessa peça aqui, eu tô com a minha medida de busto cravada, quarta parte de busto, cravadinha. Como eu vou trabalhar com uma malha e ela tem elasticidade, essa malha aqui é uma malha canelada lá da MF Tecidos, eu já usei essas duas outras cores aqui no canal pra fazer biquíni, então é uma malha que você pode estar utilizando pra peças de moda praia, mas eu quero mostrar pra vocês que é totalmente possível usar também pra fazer peças pro dia a dia. Ela é fininha, tem uma boa elasticidade, ó, então eu vou reduzir aqui cerca de 2cm. Posso reduzir mais? Posso, só que vai começar a deformar muito aqui a textura da malha. Então como a ideia é fazer uma blusinha bem chiquezinha, assim, pra usar por baixo de casaco e nesse tempo, nesses dias mais frio, finalizar aqui o comprimento e eu vou fazer essa redução de medida, gente, num recorte, tá? Eu vou só definir primeiro aqui a minha altura de decote, eu vou manter a minha altura de base, porque eu quero fazer uma golinha rolê, eu acho super chique, então eu vou fazer uma golinha rolê aqui. Eu vou só afastar em 1cm aqui no meu decote, junto do decote aqui no ombro, pra deixar incomodando menos, tá? Pra não incomodar tanto. Então eu vou manter a altura e só vou afastar aqui. Aí eu tiro isso aqui do meu molde. Não vou mexer no meu ombro porque eu vou colocar uma manga. Então como que eu vou fazer a redução dessa medida? Vou marcar aqui a minha bainha e eu vou marcar aqui em qualquer lugar do meu ombro, aqui mais ou menos no meio, e vou abrir essa parte aqui. Eu já vou fazer a virada aqui da bainha pra cortar a lateral, pra formar o shampoo, tá? Porque não pode cortar reto. Pra ajudar a dar mais uma reduzida nessa malha, nesse molde, na verdade, e deixar essa peça mais coladinha no corpo, eu não vou colocar folga de costura. Eu vou deixar a peça sem folga. E aí o pouquinho que eu tirar no overlock, meio centímetro, já vai dar mais uma reduzida aí. Então eu vou só separar aqui. E como que a gente faz pra fazer transferência de pence e acrescentar volume? A gente abre o molde. Então se eu quero reduzir, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o molde. Eu não quero reduzir tirando aqui na minha lateral, porque eu vou danificar a minha cava. Eu vou tirar da minha cava. E eu não quero tirar da cava. Eu quero tirar do busto, da cintura, daqui de baixo. Eu quero reduzir o corpo da peça. E eu também não vou mexer no meu ombro. Então eu não vou sobrepor o meu molde. Eu vou manter ele ligado aqui em cima, certinho. E eu só vou sobrepor daqui pra baixo. Tá? Do ombro pra baixo. Aqui vai manter a minha medida de ombro. Quanto eu vou reduzir? Aí vai do que você quer, né, gente? Então eu vou reduzir aqui, ó. Cerca de dois centímetros, não foi isso que eu falei? Então se você quiser pra não perder aí o parâmetro, eu vou marcar dois centímetros aqui. Ah, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui na medida do ápice. Então eu vou cruzar até o meu molde aqui de fora bater aqui. Já reduzi. Agora eu colo e pronto. Tá finalizado. Então aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido, fio reto. Vou cortar essa peça aqui uma vez na dobra do tecido. E tá tudo certo. Vou copiar a base das costas e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na frente. Já coloco o mesmo comprimento. Aqui eu vou reduzir um e meio. Na parte de trás ela já tá menorzinha, então eu não preciso tirar dois. Vou tirar um e meio atrás. Preciso afastar aqui no ombro das costas o mesmo que da frente. Aí é melhor você pegar o molde da frente, unir aqui pela cava, pelo finalzinho do ombro e já marcar aqui. É mais seguro porque no final das contas esse ombro tem que bater. Não vou tirar nada do meu decote costas, vou deixar ele aqui mesmo. E vou só refazer aqui, tirando aqui do ombro. Pra não ficar tão me esgoelando, né? Dobra aqui na bainha pra cortar a lateral. Vou abrir nessa linha do meio. E eu quero fechar aqui em um e meio. Vou marcar aqui no centro pra dentro. Um e meio. Vou botar só um pontinho de referência. Segurando aqui em cima no ombro, vou sobrepor a lateral. Pronto, já reduzi aqui a minha peça. Aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido, fio reto. Vou cortar uma vez na dobra. Molde da manga, molde base. Vou copiar. Todos os links das construções das bases estão aí na descrição pra vocês, tá? Então faça a construção da base e só pegar pra alterar. Vou marcar aqui o meio do punho, altura de cotovelo, centro da cabeça da manga e cava da frente. Vou marcar aqui o meio da manga. Já tá no comprimento que eu quero, que é 60 centímetros. Vou esquadrar aqui na borda do papel e aqui na linha de cotovelo. O que que a gente vai fazer agora? Eu quero acrescentar o volume do meu cotovelo pra cima. Eu vou separar aqui na linha de cotovelo. Essa, essa cava da blusa, ela é a base, é a cava da base da blusa. Eu não alterei, porque eu sei que na malha, mesmo ela estando um pouquinho mais justa, ela vai ficar boa em mim. Então, essa base aqui, essa manga, ela foi construída com referência nessa curvatura aqui da cava da base, da blusa. Então eu peguei a cava da base da blusa e construí a base da manga. Então vai bater, porque eu construí essa em cima dessas medidas. Se você alterar essa curvatura aqui da sua cava, você vai ter que alterar aqui também pra bater. Senão vai ficar maior ou menor. Tem que tá casando. Como eu não mexi na estrutura da cava da base, eu sei que tá tudo certo, tá? Então tem que sempre lembrar disso. Então eu vou... Como que eu vou fazer aqui? Eu quero abrir volume aqui no corpo e no topo. Então, eu quero fazer vários franzidinhos. E você pode ajustar em forma de pregas. Então eu vou só fazer aqui, ó, a separação da minha peça. Separar. Agora, eu vou guardar essa parte aqui, porque ainda preciso corrigir essa parte aqui de baixo, tá? Do punho. E aqui eu tenho, então, a minha manga separada, que eu preciso agora abrir volume. Não tem distância certa, tá? Eu vou começar colando o centro. Porque aí a partir dele... Aí eu vou ter o meu fio reto, né? E vou ter aqui como referência. E eu vou abrir aleatoriamente. Tomando cuidado só de manter a linha aqui de baixo, tá? Pra poder não fazer... Não tirar aqui do... Da altura certa. Fiz uma linha aqui pra poder a minha base ficar... E aí vai dar uma inclinadinha assim mesmo. Aí eu venho colando as partes na ordem. Não precisa abrir o mesmo volume de um lado ou do outro, tá? Não precisa ser proporcional não. Vai abrindo aí o quanto você quiser. Quanto mais você abrir, mais volume aqui vai ter. E aí eu vou harmonizar essa cabeça de manga. Deixando ela um pouquinho mais alta. Mantendo aqui frente. Pronto. E isso aqui... Tá ok. Sendo que eu não vou... Eu me arrependi. E eu não quero abrir embaixo. Porque senão eu vou ter que franzir nessa parte aqui. E eu quero manter. Eu vou abrir só em cima, tá? E vou manter embaixo aqui, ó. Junto. Então a gente pode se arrepender, né, gente? Porque aí vai ficar mais fácil pra poder... Porque eu não quero fazer uma costura aqui. Se eu deixar aqui maior, eu vou ter que franzir pra poder ajustar de novo. E costurar na parte de baixo. Vai ficar um punho grandão. Eu não quero isso. Eu quero a manga inteira. Então eu vou precisar manter isso aqui. Assim. Então eu refaço aqui. Vem pra cá. Isso aqui sai. Não. Aqui não posso ficar alto. Vem aqui. Aí na parte de baixo, eu vou vir com aquela outra parte que ficou lá do primeiro traçado. Aí aqui embaixo, eu vou colar. Vou conferir aqui. Deixa eu ver. Ó. Aqui eu tenho 26. E aqui eu estou com... 26 também. Aqui, ó. Essa medida vai pegar bem aqui no cotovelo. Eu quero que fique certinho, ó. 26, certinho. Se eu precisasse aumentar ou diminuir, eu poderia mexer aqui. Afastar um pouquinho mais pra aumentar ou fechar um pouquinho mais pra diminuir. Se eu achasse que tava muito frouxo, né? Então eu vou manter certinho. Não vou reduzir aqui não pra não ficar incomodando o meu braço, tá? Então eu vou unir aqui, ó. Eu vou deixar esse vãozinho aqui. Não tem problema, tá? Eu só não vou deixar sobrando aqui, ó. Nas beiradas. Eu vou sobrepor a pontinha. E esse volume aqui do meio vai ficar. Eu só vou ajustar aqui embaixo, tá? Eu quero o meu punho certinho aqui. Então eu tenho 15 centímetros de punho. Então eu preciso de 7,5 pra cada lado. Então eu preciso ajustar esse punho aqui. E deixar ele com 7,5 pra cada lado. Aqui ele vai ficar muito folgado. Pronto. Isso aqui eu vou ligar aqui. Mas percebe que fez uma quina aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a posição do papel. Ó, fez uma quina aqui. Eu não posso deixar isso aqui, tá? Então eu vou vir aqui e vou dar uma leve arredondada e encontrar aqui, ó. De leve, tá? Então eu vou pegar aqui e vou encontrar aqui onde vai ser o meu punho novo. Onde eu ajustei. Aqui embaixo eu vou colar um pedacinho de papel, que eu não era pra ter cortado, né? Porque falta fazer a virada da bainha. Vou sair 2 centímetros. Porque eu vou fazer essa virada lá na galoneira. Então eu virei aqui bainha. Aqui eu já tenho o meu fio reto, né? E eu vou cortar essa peça duas vezes. Vou franzir tudo isso daqui e aqui eu vou virar bainha. Aí eu preciso só dobrar aqui na minha linha do comprimento final pra poder cortar a lateral e fazer o chanfre. Não posso cortar reto porque senão vai faltar lá na virada, tá? Agora sim. Pra finalizar a nossa modelagem, a gola, bem simples. Eu medi com a fita em pé o contorno do decote frente e do decote costas, tá? Dessa forma aqui. Eu tenho 10 atrás e 13 na frente, somando 23 centímetros. Vou tirar 2 centímetros pra essa gola ficar mais aderida ao pescoço. Então essa medida eu coloquei aqui. Do total do decote costas, mais decote frente, menos 2. E fiz essa base aqui que vai ser onde vai encaixar no meu decote. Subi uma medida de 5 centímetros porque é a medida que eu quero. Eu quero uma gola curtinha. Vou subir mais 5 porque eu preciso do dobro dessa medida. Por quê? Essa gola vai ser virada. Você pode fazer uma gola muito maior, gigantesca, o dia que você quiser, tá? É porque eu quero ela mais discretinha, porque daqui a pouco o verão tá aí. E eu não quero ficar com essa blusa só pra inverno. Se você não quiser a gola rolê, você pode vir aqui e fazer um acabamento de viés. Fiz isso daqui, gente. O que vai acontecer? Essa gola aqui vai ficar na dobra do tecido aqui, centro costas, certo? Isso aqui vai dobrar pra encaixar no meu decote. Esse meio aqui é o que vai ficar no meu pescoço. O meu pescoço, ele é mais fino do que a minha base do pescoço, que é onde vai encaixar a minha gola. Então, eu preciso nesse meio aqui dar uma reduzida, tá bom? Então, eu vou tirar aqui um pouquinho, olha, eu vou tirar cerca de um centímetro e meio de cada lado. E aqui não vai ter como ter dobra de tecido, não, tá? Vai ter que ser na costura mesmo, ó. Tá? Porque quando eu dobrar isso daqui, esse meio vai tá mais estreito e a base vai tá maior pra encaixar no decote. Tá? Então, aqui é dobra. Eu vou cortar essa peça aqui. Aqui equivale a um lado, né? Então, meio pescoço frente, meio pescoço costas. Então, eu vou cortar essa peça aqui duas vezes. E vou fazer uma costura aqui na parte das costas. E aí, na hora da costura, vocês vão entender direitinho como é que é isso aqui, gente. Não é nem um bicho de sete cabeças, não. Você pode deixar o retângulo certinho, só com a medida de altura e dos decotes. Mas eu acho que não vai ficar uma anatomia muito boa. Vai ficar frouxa no pescoço, tá? E não é isso que a gente quer. Acho que é uma agulhinha que assente no pescoço, né? Pega ali a anatomia. Então, é isso aqui que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó? A parte do meio, que é a parte que vai ficar em cima do pescoço mais fininha. E a parte de baixo, maiorzinha no meu decote. Agora eu vou cortar tudo e a gente vai pra máquina. E aí, ó. Tchau, tchau. Primeiro passo para a montagem da blusa é bem simples, eu vou unir direito com direito da peça, frente e costas, ombros e laterais. Já vou deixar a peça toda fechada, a peça da manga eu também já vou fechar, então vou colocar direito com direito e fechar aqui o corpo da manga. Depois eu vou para a reta franzir a cabeça da manga e já vou fechar os dois lados aqui da gola, tudo no overlock. Música... Já vou aproveitar e fazer a colocação da gola. Então eu vou unir ombro com ombro, fazer um pique aqui no centro do decote costas e no centro do decote frente. Vou pegar aqui a minha gola, as laterais já estão aqui com a costura, né? Eu vou só dar um pique aqui, olha, nos centros para poder casar com o pique do decote da blusa. Tem que ser bem pequenininho, tá, gente? Senão vai esgaçar e vai ter que comer na costura. Agora é só casar essas marcações. Vou dobrar avesso com avesso, assim, ó. Já vou deixar a minha golinha dobrada. E eu vou casar laterais e os piques do centro. Eu deixo a parte que tá com a camada pra cima, dobra pra baixo e vou encaixar no decote. Por fora. Eu vou ter que dar uma leve esticadinha pra costurar essa gola, porque eu reduzi ela um pouquinho em relação ao decote. Mas é bem pouquinho. Música... Agora eu vou franzir a cabeça da manga pra poder costurar aqui na cava e finalizar com a bainha. Comprimento do ponto maior. Música... 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 Música...